De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. A frase é do Torelli, barão do Itararé, do genial barão do Itararé gaúcho, pois não é que o internacional contraria o barão do Itararé. De onde menos esperava, saiu alguma coisa. Deve sair uma vaga no G4 e poderia ter saído mais. Teve um momento no Campeonato Brasileiro, no início do retorno, quarto ou quinto jogo, que eu achei que o internacional tinha, além de montar uma equipe, do Odair ter montado uma equipe, o internacional dava sinais claros de que ia engrenar, pois não engrenou. Ele ficou no patamar. O internacional melhorou imensamente em relação a ele mesmo. O time que o Argel conseguiu desmontar, o Odair remontou. Com outras peças, ele remontou. Deu cara para o internacional. O Inter tem cara de time, mas ele chegou no limite. E aí eu não sei se é treinador ou é falta de grupo. Eu imagino que seja por falta de opção. Jogadores diferenciados. O Inter é muito mais do mesmo do meio para frente. Entra um, sai o outro e são parecidos. Parece que é isso. Não sei. Mas que está no caminho certo? Está. Agora é acertar nas contratações e ver o que vai dar a próxima Libertadores, porque eu acho que ele chega lá. Bom final de semana a todos. Tchau. Tchau.